A minha fantasia era de ter um dia, não esperava assim tão de repente A minha fantasia era de ter um dia, não esperava assim Nada mal, mas foi juntinho, sensacional Foi fatal, pois eu caí, caí, caí mal, juntinho A minha fantasia era de ter um dia, não esperava assim tão de repente Você sair da linha e viajar da linha, acontecer eu te quero novamente Só ficar, só ficar, depois me deixou Você tentou, mas não me esqueceu O dia amanhecendo, você querendo mais Fez de novo, hoje me enlouqueceu A minha fantasia era de ter um dia, não esperava assim tão de repente Você sair da linha e viajar da linha, acontecer eu te quero novamente Só ficar, depois me deixou Você tentou, mas não me esqueceu O dia amanhecendo, você querendo mais Fez de novo, hoje me enlouqueceu Se embora, a minha fantasia era de ter um dia, não esperava assim tão de repente Você sair da linha e viajar da linha, acontecer eu te quero novamente A minha fantasia era de ter um dia, não esperava assim tão de repente Você sair da linha e viajar da linha, acontecer eu te quero novamente Você sair da linha e viajar da linha, acontecer eu te quero novamente Você sair da linha e viajar da linha, acontecer eu te quero novamente Eu e eu te quero novamente Valeu, gente!